É tocar uma musiquinha e a mulherada cai na roda. O forró é que dá essa vitalidade toda? Isso, eu faço ginástica em casa, como ovo todo dia. Música e dança são coisa quase que só de mulheres nesses encontros e qualquer ritmo. Samba, bolero, forró. O Sesc Setor Universitário sempre faz encontros de crianças nas férias. Agora, incluiu os idosos também. O espírito é esse, trazer os idosos aqui pra dentro, fazer um trabalho de oferta de lazer, claro, pensando muito no bem-estar deles, no limite, se eles têm alguma restrição de impacto de atividade, se pode piscina, se não pode, se pode uma cozinha um pouquinho mais acelerada, se não, então a gente trabalha tudo isso aqui dentro. Esse encontro aqui juntou pessoas de Centro de Assistência Social de Senador Canedo. Quase todas, pra variar, mulheres. A gente fica em casa, com depressão, assim sai, arruma um namorado pra beijar muito, aí vai ficar melhor ainda, né? Reúne todo mundo, todos os amigos, é bom demais. O Jonas tem uma teoria pra tão pouco homem. Porque tá morrendo os homens, né? Os homens tão morrendo. O Raimundo tem outra teoria. As mulheres mais saídas do que os homens. E como em todo encontro de idosos, a festa acaba num disputado bingo. Os M34. E aí, tá ganhando no bingo ou não? Tá nada, meu irmão, tá nada. Tá ruim. Não, eu não tô... E coube a Ana Maria marcar a cartela toda. Eu sou meio pé frio, mas hoje eu tirei o pé da lana.